Pepe é uma porquinha que é toda rosinha gosta muito de brincar Com seu irmão Jorge, joga a bola e se diverte, brinca tanto tempo que do tempo até se esquece Pepe é uma porquinha que gosta de brincar, na poça de lama ou em cima da cama ela gosta de brincar Pepe é uma porquinha que gosta de brincar, na poça de lama ou em cima da cama ela gosta de brincar Todos nós tentamos viver com todos os próximos passos calculados, sempre buscando a perfeição Mas a verdade é que isso é impossível, a vida sempre nos traz surpresas E quando isso acontece, precisamos nos virar no improviso Quando achamos que tudo está monótono, tudo pode mudar Basta estar vivo para correr o risco de ser surpreendido Uma das coisas mais belas da vida são as surpresas que elas nos reservam E foi desta forma que Deus fez com os papais Hugo e Maiara E a irmãzinha Ana Sofia viviam os melhores momentos de suas vidas Um relacionamento cheio de cumplicidade e alegria Mas o melhor mesmo estava por vir Pois Deus resolve mandar para eles um lindo presente do céu Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo E eu te anuncio nos sinos das catedrais A alegria foi tamanha quando descobriram Que o amor maior estava por vir E mais ainda com a revelação de que seria menina 4, 3, 2, 1 Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais E quanto mais o tempo passava Mais a ansiedade tomava conta A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo E eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais E no dia 1º de junho de 2020 Às 14 horas e 33 minutos O nascimento da bebê Mais aguardada do momento É perfeita pra mim É Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais Tão pequenina Minha menina A minha paz É me ajudou a crescer É cuidar de você A minha missão E o meu coração Quero lhe agradecer O bebê potencializou A felicidade que já existia entre eles Eu sabia Era minha Antes de você nascer Amo você Amo você É perfeita pra mim É Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais Tão pequenina Minha menina Ela é a minha paz Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender E cidade Muitos anos De vida Um aninho Um aninho Um aninho Mais um aninho Parabéns Para você Mais um aninho Pessoas Que dão todo o carinho E amor Que o bebê merece Todos os dias Se alguém Já lhe deu a mão E não pediu mais nada Em troca Pense bem Pois é um dia especial Eu sei Não é sempre que a gente Encontra alguém Que faça bem Que nos leve deste temporal O amor É maior que tudo Do que todos Até a dor Se vai Quando o olhar É natural Sonhei Que as pessoas Eram boas Em um mundo De amor E acordei Nesse mundo Marginal Mas te vejo E sinto O brilho Desse olhar Do Que me acalma E me traz Força Pra encarar Tudo Mas te vejo E sinto O brilho Desse olhar Do Que me acalma E me traz Força Pra encarar Tudo Filha Hoje você completa Um ano Um ano que alegra Nossos dias Com seu sorriso Sua alegria E sua pureza Você e sua irmã São as luzes Da minha vida E eu oro Todos os dias Pedindo a Deus Para que você cresça Com muita saúde E se torne Uma pessoa de bem Você é uma princesa Filha Que só veio Completar A nossa felicidade Você me fez descobrir Pela segunda vez O que é o amor Um amor puro Sem limites Que transborda Dentro do meu peito Muito obrigada Filha Por ter me dado A responsabilidade Tão linda De ser sua mãe A mamãe te ama Feliz aniversário E muitos anos de vida Que me acalma E me traz força Pra encarar Tudo É filha Quando menos esperamos Deus nos presenteia Com algo que nós imaginávamos Que seria capazes de ter Sua vinda Veio no momento certo Para me tornar Uma pessoa mais sensata Mais medroso E muito Muito mais feliz Diante de tudo Que estávamos vivendo No mundo Com essa pandemia Você era nosso alento O que nos motivava A seguir em frente E se eu tivesse que voltar No tempo E pedir uma só coisa A Deus Com certeza seria você Hoje Não sei mais acordar E ir dormir Sem antes Ver você Abrir aquele sorrisão Cheio de dentinho Pra mim Obrigado por trazer Mais felicidade Para toda a nossa família Espero que sua vida Seja sempre cheia De felicidade Saúde Carinho Amor Sabedoria E realizações Saiba que o papai Te ama muito Muito mesmo E sempre fará O melhor por você E pela nossa família Feliz aniversário Minha princesa Oi irmã Tudo bem? Feliz aniversário Muitos anos de vida Muita saúde Terça-feira Minha irmã te ama Um beijo Parabéns Parabéns Pra você Pra você Eu só vim Pra te ver Parabéns Parabéns Para ti Para ti Viva sempre A sorrir É piqui É piqui Mas não é piquenique É hora É hora É hora Não vai embora Agora Rá 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 Para Para Te vir Uma vida Linda Pra você Viver Parabéns Manu Pelo seu Primeiro Aninho Pelo seu Pelo seu